Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português hoje eu tenho aqui para vocês não é uma massinha não é glib não é uma assim inteligente isso aqui é simplesmente um ovo é mesmo gente um ovo de cozinha eu vou mostrar para vocês como fazer esse experimento é aqui então tão as os ingredientes que nós vamos precisar e eu já peguei então esse recipiente de vidro um ovo de galinha comum sem estar cozido nem nada é um ovo mesmo e uma garrafa de vinagre pode ser o vinagre que você tiver em casa tanto faz a cor aí a gente coloca o vinagre nesse pote que a gente separou e mergulha o ovo aqui e depois espera por aproximadamente umas duas horas sem mexer no ovo e às vezes pode demorar um pouquinho mais um pouquinho menos mas é o bom é deixar de duas horas para mais para ver se ele reage bem com essa solução do vinagre e vai ficar uma massinha uma massinha de ovo vocês acreditam bom vamos ver então aqui já passou meia hora e olha só como tá ele está com umas pequenas bolinhas em volta dele bolinhas de ar parece e com bastante espuma na superfície e também a gente pode perceber que o ovo já ficou mais leve já está flutuando nessa solução de vinagre então vamos esperar mais um pouquinho aqui eu já esperei uma hora e meia por aí e a gente pode ver que ficou um negócio marrom meio nojento ali né aqui em cima e parece ser olha só o ovo tá mais branco esse ovo que eu peguei é um ovo de galinha caipira e olha só ele é marronzinho já soltou um pouco parece que acho que a cor da casca do ovo né que soltou bem nojento eu vou esperar então das duas horas certinho ele já tá bem molenguinho mas eu vou esperar para poder mexer é importante que a gente não fique mexendo assim na solução agora a gente já deu as duas horas e eu vou então mexer nele para ver se ele já ficou é isso é muito estranho olha só ele tá bem gosmento a casca que soltou eu vou colocar então aqui no copo com água para limpar ele já tá bem molinho então vou secar agora nesse papel toalha aqui e essas cores que ficaram acabam sendo para acho que são manchinhas porque não saíram e olha elas não saem e olha só o ovo virou uma borracha gente isso é muito incrível um ovo que era durinho a casca durinha olha só virou uma massinha uma meleca será que ele estoura ele é bem flexível eu tô muito fascinada vamos ver olha ele pula ainda por cima gente eu acho que ele não estoura ele ainda tá soltando o restinho da casca olha isso aqui é toda acho que a partezinha da casca que ficou soltando no vinagre olha só que legal gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou continuar aqui brincando com esse ovo porque eu fiquei fascinada achei muito legal quero ver se ele estoura mas eu vou devagar antes vou testar ele bastante eu espero que então vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixem o seu curtir compartilhem com seus amigos e escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam desse experimento se vocês querem ver o ovo estourando e se vocês fariam esse experimento ou se vocês fizeram na sua casa se deu certo eu gosto muito de ler o que vocês gostaram de ver o ovo estourando e se vocês fariam esse experimento ou se vocês fizeram na sua casa se deu certo se vocês escrevem então não se esqueçam de deixar o comentário para mim desse super experimento com ovo e vinagre até o próximo vídeo gente tchau tchau